Fique bem claro que pra mim foi um até logo e não um adeus Antes de fazer merda e se arrepender do que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém a mim Eu tenho certeza que você já ouviu essa música, afinal de contas ela é a mais acessada nas plataformas digitais Nesse momento, por exemplo, já deve ter batido mais de 10 milhões de visualizações O artista, esse dispensa a apresentação, né gente? Agora, quem escreveu essa letra e musicalizou? Sabe quem é? Não? Calma que a gente te apresenta É ele, Bruno César Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Nayara Que felicidade estar acontecendo isso com essa música gravada pelo Gustavo Lima Estou muito feliz com o resultado Na verdade, o Bruno é autor desse e de outros grandes sucessos que a gente vai te contar daqui a pouquinho Agora, como que é ver uma criação sua, uma letra sua que você musicalizou Cantada por um grande artista e já fazendo sucesso desse, Bruno? É uma coisa muito gratificante, assim, a magia na hora de compor essa música é minha e do meu parceiro Vini Miranda E na hora que você está compondo ali, a vibração é ali, né? Porque só os dois estão acreditando E nossa, meu, que sucesso, a energia é bem bacana E na hora a gente não sabe pra quem vai mandar E no dia que essa música foi feita, eu enviei um vídeo pro Gustavo, gravado aqui na varanda aqui de casa Eu e o Vini cantando e ele gostou, se identificou com a música de primeira E a música, às vezes, ela tem o endereço certo Ela escolhe o artista, escolhe o Gustavo e tá esse fenômeno aí A música mais acessada hoje nas plataformas digitais E essa não é a única composição de sucesso do Bruno Escuta só algumas Que estranho, você me veja em minha boca estranha O seu carinho parece me arranhar O seu abraço é tão solto, não consegue me perder E não me arranha, e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Logo eu que achava que não existia a mão da vida Você vem quebrando o paradigma Arruma, bagunçada, bagunçando, arrumada Agora que eu apaixonei, se vira Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Nas plataformas digitais, as músicas compostas pelo Bruno César Estão entre as mais tocadas Batendo milhões de visualizações Ele canta, toca, e tem um jeitão de cantor sertanejo, né? Daí você pode estar se perguntando Por que ele não canta as próprias canções? E aí, Bruno, por que não? Então, eu já fiz muito isso Já cantei, já gravei muito as minhas músicas Mas hoje me dá mais prazer ver um artista Cantando a minha música Mostrando pro mundo inteiro Porque hoje, através das plataformas digitais A música, né? Ela vai pro mundo inteiro E é uma gratificação anônima Que poucas pessoas sabem do compositor Aqui em Goiânia, até que o povo sabe, né? Que aqui é o polo industrial da música sertaneja, né? Mas eu fico muito feliz Porque um artista grande, ele pode dar uma visibilidade pra música Que eu, como cantor hoje, não conseguiria Então, eu prefiro que minhas filhas Sejam conhecidas no mundo inteiro Através dos grandes intérpretes do Brasil E você falou daqui ser um celeiro Da música sertaneja Mas você não é goiano O Bruno é de Santos Litoral paulista Veio para Goiânia há cinco anos Porque sabe que aqui tem mais oportunidades Já que a capital é um celeiro da música sertaneja Tenho muitos amigos aqui Muitos parceiros Minhas maiores parceiras da música Estão aqui E os grandes artistas nacionais, né? Do sertanejo São daqui Então, seria praticamente impossível Eu não vir morar aqui um dia Como hoje eu estou morando Eu já amo aqui demais Gosto demais Agora, um Kaiçara, como ele disse Que faz música sertaneja Será que a influência dele é do sertanejo, gente? Pois é Olhando um pouquinho na casa dele A gente percebe que não Ele tem uma influência Que não vem do sertanejo Mas que é um grande artista Eu tenho certeza que isso também Contribui pra que ele consiga Criar letras de sucesso, né? Fala um pouquinho pra gente Da sua inspiração Eu sou fã incondicional Do Charlie Brown Jr. do Chorão Que pra mim é um dos maiores compositores do Brasil, né? Foi um gênio da música E eu comecei ali a querer ir mais profundo na música Por causa deles, assim, de verdade E tem a música preferida? Tem Eu acho que é uma das composições dele Que foi mais regravada, né? Que é Ela achou o meu cabelo engraçado Proibida pra mim, no ei E disse que eu não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu quem vai fazer você feliz Se não eu quem vai fazer você feliz Guerra E o primeiro sucesso no mundo do sertanejo Que estourou no Brasil inteiro Com uma dupla de sucesso também Guilherme e Santiago Foi essa música Casa Amarela Casa Amarela Essa música abriu as portas pra você, né? Fez muita gente beber e chorar também Nossa senhora Essa música tem um carinho muito grande É uma composição minha Do Rodrigo Reis e do William Santos E foi a primeira música A música, assim, que abriu as portas pra gente Como autor, né? Que foi com uma dupla que é reconhecidíssima Respeitada demais E é um dos maiores sucessos deles, né? Eles regravaram até no último DVD Que eles gravaram aqui em Goiânia Gente, vamos voltar agora pro cantinho Do estúdio aqui do Bruno César Onde ele acompanha as músicas Porque olha só o que que tá rolando Vem junto, vem junto Chega juntinho pra você ouvir Música exclusiva Cheirinho de sucesso aí, gente Olha só Ele vai contar e alerta de spoiler Só pra gente aqui da Record TV Goiás, viu? Vamos lá Porque essa música só vai ser lançada daqui dois meses Gente, quem tá cantando é o Murilo Ruf Com a participação da Maiara e Maraíza Mas o lançamento é só daqui dois meses Daqui dois meses E você viu só que privilégio? Só pra Record TV Goiás Só pra Record TV Goiás E você viu que profunda a letra, né? É verdade ou não? Gente, tem coisas que não dá pra consertar mesmo, viu? O homem, ele faz um draminha Volta por um motivo ou outro Agora a mulher, quando ela fala Não, não quero mais, já era, né? Já era, é pra sempre E essa música, a gente tava querendo fazer uma analogia Tipo assim, meu Porque desse sentimento da mulher Porque a mulher, quando ela fala não Ela é decidida e não volta atrás Vamos fazer uma analogia de coisas que dá Que tipo, quebra o encanto Você desarruma e não dá pra voltar mais atrás Aí a gente pensou, meu Uma taça quebrada, ninguém consegue arrumar mais Uma folha rasgada, você pode colar Mas não fica mais do mesmo jeito E a palavra definitiva, o não da mulher Quando ela fala, é pra sempre Quando eu vi a primeira vez no estádio No Palestra Itália Um show da Marília E ela cantando A Estranho Eu e um dos autores da música Que é o Christian Ribeiro A gente tava junto A gente olhava um pouco assim A multidão cantando Foi incrível É loucura demais Não dá pra explicar assim A sensação que é você ver várias bocas Cantando uma música Que só duas, três Que criou ali e cantava no momento É maravilhoso, é inexplicável Não pega ninguém ainda Controla o desejo Não cai na pilha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer Você pode perder O amor da tua vida Não pega ninguém ainda